Nossa, olha essa velocidade de ataque E da hora, meu amor Olha isso, meu Era um fusca verde Agora não é mais um fusca É esse super transforme de ouro Galerinha, galerinha Meu, meu, gente, eu sou muito ridículo Galera, brincadeiras à parte, meu Chegou uma super atualização aqui no esquema de Tower Defense, meu Há muito tempo eu não venho nessa super cidade maravilhinda, meu Olha que cidade eu queria morar aqui, meu O único lugar que eu não queria morar é dentro dessa caixa aqui, meu Deve ser horrível E, galera, chegou sim essa super nova caixa Clovercrate Põe aqui o meu nome? Eu tinha falado, meu Deus, eu falei errado Eu falei Clovercrate Ai, meu, meu, desculpa Desculpa quem tem o nome chamado de Cleide Galera, olha essa super linda caixa Clover, meu Peraí, deixa eu falar algo sério, tá? Enquanto a gente já tá na Páscoa, meu Aqui ainda tá no Pratrix Days, meu Aqui ainda tá no Pratrix Meu Deus Mas Nesse vídeo, galerinha Nós vamos testar todas essas novas unidades, meu Olha só o que chegou Chegou o Titã Cloverman Chegou o Lucky TV Uma Chegou também o Chahawk Speakerman Aliás, eu gosto de rock também Até rimou E também o Leprochal, Cameraman Que da hora, meu Vamos testar todas essas novas unidades e vamos ver, meu Vamos ver se ela é mais forte do que uma unidade super secreta aqui que eu vou mostrar pra vocês Não sei se vocês sabem, galera, mas tem uma super unidade que não aparece aqui na lista, meu Você realmente nunca vai ver aqui nessa lista essa unidade, mas eu vou mostrar pra vocês agora, meu Olha só a unidade que eu tô falando, meu A minha super batata, meu O que vocês observaram aqui na lista de unidades existentes não mostra aqui a nossa batata, meu Ela é super secreta, meu E será, meu Será que essas novas unidades vão conseguir vencer o modo mais difícil aqui no Skibid Tower Defense? Porque até agora nós só sabemos que é a batata que consegue vencer Agora, será que essas unidades vão conseguir combater, meu O modo mais difícil aqui do Skibid Tower Defense? Então bora logo pegar essas novas unidades e testar, meu Lembrando que hoje, meu Vai ter super salve nos inscritos E olha isso, meu Olha isso, que lindo de bonito, meu Galera, eu gosto muito desse jogo porque tudo aqui é bem feito Olha só isso, meu Olha só essas unidades, meu E tá bom, assim Tem a cor preferida que eu mais gosto, que é o verde Olha, meu E tá saindo um dinheirinho aqui, ó Boa, meu Bora testar logo Vamos parar de bobageira Vamos testar logo isso Boa, galerinha Já peguei aqui todas as unidades que nós vamos testar Porém, meu Assim, não vai dar pra testar tudo, tá? Porque eu preciso equipar o Bazuca Preciso equipar o Cientista pra farmar dinheiro Vou desequipar esse cameraman aqui do começo Vou, é claro, testar esse Super Titã E vou testar também o Leprecha Eu quero saber se ele é igual o do Toilet Tower Defense A batata, meu A gente vai levar só pra não salvar Caso tudo vá por água abaixo Então hoje o vídeo vai ser focado mais em testar esse Titã Cloverman E o Leprechao aqui do Whiskey Bid e Tower Defense Depois a gente faz o vídeo focado só a testar a Lucky TV Uma E também o Show Rock Speaker Man, tá bom, galera? Isso é mais pra você que gosta muito desse jogo Eu gosto muito, tá, galera? Eu sou até partner nesse jogo Então se você quer assim, joga esse jogo E quer que eu assine aí a sua unidade, meu Comenta aí Então, agora sim, meu Vamos! Eu quero testar essas unidades, meu Só vamos, meu Eu vou continuar insistindo no Fast Mode aqui do Insano É muito difícil, galera É muito difícil Só uma batata não dá pra vencer esse modo Agora, várias batatas dá Porém, não tem o mais administrador no jogo Então não dá pra eu colocar dinheiro infinito, né? Mas depois eu vou ajeitar isso Bora começando logo Colocando aqui um bazuca, tá? Boa Vamos colocar um bazuca aqui E vamos focar no nosso farm Eu preciso focar num farm perfeito Eu tô errando muito aqui no farm, meu Eu tô errando muito Chega, eu fico com raiva Eu falei... Eita, meu Eu falei tudo errado Eu falei que eu fico com raiva O que é raiva? Meu Deus Mas bora, meu E aí, galera Vocês gostaram dessa minha nova skin sem rosto? Eu achei muito legal Tá diferenciado Muito da hora Maneiro, hein? Vamos dar um upgrade aqui Nos nossos cientistas farmadores E vamos achar que vai dar tudo certo Acredito que sim Já vou ruxar o outro bazuca, é claro, né? Mas antes, vamos deixar logo esses cientistas aqui Todos upgradeados, meu Até porque o bazuca tá aqui no modo master, né, meu? É muito difícil dele deixar alguma unidade passar no começo Boa Já tão bem upgradeados Se começar a ficar difícil, meu Eu vou gritar socorro pra algum outro bazuca Socorro, socorro Eu acho que vai dar de boa, tá? Eu acho que vai dar de boa, tá? Boa Eu acho que agora vai ficar um pouco mais complicado Que tá começando a vir uns Toilets aí Uns privada gritos Olha a velocidade Boa Pera aí Eu vou colocar outro Vou colocar outro Vai, vira logo a wave, por favor Boa Vou colocar outro aqui Vou colocar mais outro aqui Boa Três, tá bom Vamos voltar ao nosso farm aqui Mais mil aqui Boa Nossa, o que foi isso? Ah, sim Pronto, galera Agora tá na hora da gente chamar O nosso lepra Echar o tamanho desse cara, meu Que é isso, meu Deixa eu colocar ele aqui Vai, meu Nossa Olha essa velocidade de ataque 0.75 de condal Que da hora, meu Olha esse lepra Echar o Psyum 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 Olha assim, ó Como aqui nesse jogo não tem barulho Eu vou fazer o barulho, ó Psyum 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 Parado aí, meu Psyum Deixa eu colocar logo ele upgradeado aqui Mas antes, eu tenho que focar aqui, meu No upgrade desses cientistas A gente não pode dar vacilo A gente não pode dar nenhum pingo de vacilo Já vou dar upgrade aqui num bazuca Mais um pouquinho Boa Vamos dar mais upgrade aqui nesse lepranchal Ele é... Meu Deus Ele é muito da hora, galera Olha isso, meu Olha isso Como ele é lindo de bonito Fala aí, galera Ele aqui... É ou não é mais bonito do que o lepranchal? Lá do Toilet Tower Olha isso, meu A pistola dele tem até um negócio de mirar, ó Um negócio de trevo de quatro flores Meu Deus Olha Que da hora, meu Que da hora Eu tô muito animado com isso Vou tentar deixar logo ele no level máximo Boa, meu Olha isso 1.700 de dano a cada 0.15 Deixa eu ver quanto é isso Eu não sei Eu tenho que calcular Ele, galera Simplesmente tá dando 11.333 de dano a cada um segundo Ele é muito AP Deixa eu ver se eu consigo colocar logo os cientistas todos no máximo Boa Pronto Conseguimos, meu Agora só vamos focar no nosso Godly, meu Olha que isso Meu Deus Muito lindo, tá? Eu vou colocar até ele aqui Vou colocar até ele aqui Porque ele é muito lindinho Olha isso, meu Que lindo de bonito Esse super transforme, meu Era um fusca verde Agora não é mais um fusca É esse super transforme de ouro Vamos colocar logo ele no máximo Vai, meu nome Pseão Pseão Ele solta um laser de capim Pseão Pseão Bola Não, não é bola de fogo Porque a bola de fogo é de fogo, né, meu Isso aqui é o raio laser de capim Poder do Shurak Pseão Pseão Nossa, galera Eu queria muito que as unidades aqui nesse jogo estivessem som, né, meu Ele tem dois poderes aqui, tá? Ele tem dois poderes aqui, tá? Deixa eu ver Soco sobre o humano Pum, pum O que é isso? As unidades ao... Pera aí Deixa eu ver o que ele tá falando ali que eu não sei falar inglês Eu tenho que ver Esta unidade vira Aue Eu acho que é isso Esta unidade tem Aue É, só pode ser isso, galera E o outro é o quê? Potes de ouro O que é isso? Spawna potes de ouro Spawna Quer dizer que vai spawnar potes de ouro? Deixa eu ler Potes de ouro Gera um pote de ouro a cada 15 segundos Com 5 mil pontos de vida Tem no máximo 10 Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Ativa pote de ouro Cadê o pote de ouro? Meu Deus, como é que eu faço isso? Meu Deus Ai, tá aqui, tá aqui Que doideira lançou um pote de ouro aqui, meu Um cofre Meu Deus, com 10 mil dinheirinho Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal Meu Deus Mas tá super demais Olha, dropou 10 mil 10 mil, meu É como se fosse um paredão aí, ó Ninguém passa, ninguém passa Que da hora, galera Meu Deus Eu já deixei ele no máximo, tá? Até agora, meu Não tá difícil A gente tá no fast mode Com o auto skip ligado E não tá difícil, tá? Não tá difícil Mas é claro que eu vou lançar esse outro titanque Até porque, meu Ele solta potes de ouro no chão Ele solta potes de ouro no chão, meu Olha isso Arco-íris do poder Peraí, eu gasto dinheiro quando eu aperto aqui, é? Onde é que eu clico aqui, meu? Onde é que eu clico? Eu perco dinheiro? Ai, não, meu É como se fosse, galera A gente chama de poderes passivos São poderes que são ativados automaticamente Quando eu deixo ele no level máximo, eu acho Ele começa a dropar esses potes de ouro, ó Com 10 mil de vida Mas parece que só pode colocar 10 no mapa É uma coisa assim Deixa eu ver Eu vou ficar clicando aqui Mas não é isso, não Acho que é poderes passivos que a gente fala, né? Poderes que se ativam automaticamente Eu já fiz aqui, meu Mas olha também dessa área Eu vou colocar outro bem aqui Hoje eu vou fazer um exército desse Godly, tá? Eita, só pode 2, meu Só pode 2 Que doideira, doido Mas eu tô muito admirado Olha isso, cara Olha isso Olha esse carinha aqui, meu Eu coloco a mão pra trás Porque eu sou jogador profissional Olha isso Colocando a mão pra trás, meu Esbanjando prioridades E responsabilidades Olha, meu Que da hora Eu preciso muito, assim Colocar vários dele, tá? Vou colocar vários Isso Ai, verdade Só pode 2, meu Eu com essa mania de esquecer as coisas rápido Mas peraí Deixa eu ver Esse Leprechal Ele é mais forte Do que o Bazuca no level máximo Deixa eu colocar ele aqui É não, galera O Bazuca é muito mais forte do que ele Então eu vou colocar só Bazuca, tá? Tá maluco, meu? Eu vou ficar colocando um Arruma de cara aqui Leprechal Ele pode ser bonito Mas é fraco, né? Claro que eu vou colocar vários Bazucas É claro que eu vou fazer uma tropa de Bazucas, meu Dá pra colocar aqui Eita, eu errei também, né? Aí é burro, né? Aí é burrice, né? Aí você se transforma o burro dos burros Boa, agora vai dar outro aqui Boa Agora dá pra colocar... Eu vendi sem querer Tá maluco, meu? Eu vendi sem querer Olha isso, meu, ó Quando a gente estiver bem perto da Wave de número 40 Nós vamos vender os cientistas E vamos tentar colocar mais Bazucas, meu Ou então Leprechais Porque, meu Vai ficar difícil, meu Quando estiver perto da última Wave Você vai ver a maluquice, maluqueira, meu Vai ser bagunça Mas tem assim... Eu acho que já dá pra gente vender Eu acho que já dá pra gente vender alguns Quer dizer, vou vender logo Vou esperar virar a Wave Calma, 3, 2, 1 Vai virar a Wave agora Boa Agora a gente já vende esse cientista E lança agora dois Leprechais Olha, eita, boa Boa Já deixei logo no level máximo Vou lançar mais outro aqui Boa Boa, meu Aqui é bagunça Aqui é bagunça Tem que ser rápido, meu Porque, por enquanto, eu só tô ouvindo o barulho do Bazuca Porque eles aqui, ó Nada tem barulho Nada tem, meu Vamos colocar agora mais dois Bazucas Tá bom? Porque o Bazuca é super forte, meu Super OP Agora mais um Bazuca aqui Pra finalizar com chave de... E boa, meu Agora é só torcer Agora é só torcer que dê tudo certo Porque estamos bem pertinho da última Wave E se a gente conseguir, galera Vencer só com essas unidades Vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir Então tá aprovado que esse Super Titã Cloverman é muito OP Ele é bem diferente do Cloverman do Toilet Tower Defense Porque lá ele coloca umas caixas, né, meu Umas caixas como se fossem umas luck blocks, né Já que não, meu Eles colocam uns potes de ouro Que é bem parecido realmente com o Patrick's Day Eita, meu O que é isso? Esses negócios aqui, meu O que é isso? Bum Ai, 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 ai Vai, 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 vai Por favor, finaliza isso Finaliza isso Nossa, meu Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Calma, calma Tem que vender aqui Calma Ufa, ai, não, ele tá aqui Ele ficou travado Ele ficou travado Calma, calma, calma Ele ficou travado Olha isso, sangue, olha isso Olha isso, que sorte Ele ficou parado É como se acabasse a gasolina Eu vou tentar colocar esse bazuca um pouquinho mais aqui, ó Ai, 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 ai Tá passando, tá passando Calma, calma, calma Tá passando Deixa eu parar outro skip, por favor Tem que vender algum Tem que vender algum aqui Esse lembra chave Não Não Ufa, ufa, ufa Ufa, meu Quase, quase Não, não, não Por favor, tá passando muitos Meu Deus Vende, vende, vende Coloca aqui Meu Deus, eu tô colocando aleatório, tá Ai, não, não, não Destrói isso Não Ai, não, galera Meu Deus, meu Deus Não Não Mais uma vez que a gente vem no Fast World E falecemos lá no evento número 39 Como assim, meu Como assim Meu Deus Agora que vocês colocam esses potes aqui Agora que vocês colocam esses potes aqui Vocês querem me deixar malucos Vocês querem Pra que que vocês tô colocando esses potes aqui, meu Se a gente já faleceu Tu tá maluco, meu Tu tá maluco Tu quer uma conversa séria, meu Tu quer uma conversa séria Ou sou eu que tô maluco e tô falando com vocês E vocês nem falam Meu Deus, cara Ufa, galerinha Voltei aqui agora pro mapa principal, né O lobby aqui principal Muito da hora mesmo Essas novas unidades aqui, meu Dessa crate Gostei demais do Titã Cloverman É claro, né, meu Esse modo aqui É bem difícil Esse modo do Insano Fast mode, né Muito difícil A segunda vez que eu só chego na wave de número 39 Agora sem o fast mode eu consigo de boa Mas ainda tô pra ver Uma unidade mais forte do que a batata Na verdade nessa minha conta aqui eu não tenho uma batata Só na minha outra conta que eu sou administrador, né Mas eu não vi até agora uma unidade tão forte como a batata Mas vamos lá, meu Vamos mandar o salve dos inscritos Bom, eu estou aqui no meu último vídeo Em que eu lancei um desafio Aliás, um super salve, tá Pro Ed Lopes Mandou aqui Oi, Carpicho, você é muito legal Valeu, meu Eu agradeço demais de coração as mensagens que vocês mandam Eu vejo, assim, várias mensagens do coração, meu Então eu fico muito feliz que tem muita gente que tá me acompanhando aqui Nessa nova trajetória Nesse universo de esquibir de toilet Agradeço mesmo, meu De coração Então bora lá mandar o salve, né, meu Vamos lá O primeiro salve já vai pro Marlon Serra Traço O-O-1-W-J Eu já vi que ele completou o desafio Então super salve pra vocês O segundo vai pro Antônio Samuel 8105 Super salve pra vocês O terceiro vai pro Alex Maciel Traço Y-O-4-M-Q O super salve pra vocês Até rimão O super salve também pra Cristina Zamboni Sarto 9128 O super salve pra vocês Mais um salve pro User Traço E-W-1-K-1-2-E-Z-3-A-K O super salve pra vocês Mais um salve pro O-Tor S-Blox Que também completou o desafio Super salve pra vocês E por último, meu Pro Bruno Cristiano Traço O-M-2-R-H Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado E um super salve pra vocês Aliás, hoje também vai ser um super desafio, tá Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Cheitando o pote de ouro Vai ganhar o super salve no próximo vídeo, meu Tá passando aí na tela Então não tem como errar, tá E é isso, meu Muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixa aí o seu picho like Se inscreve no canal se não for inscrito Vem se juntar aqui à família dos pichinhos, meu Eu posto vídeo todos os dias Todos os dias Se não sair vídeo Às 7 horas Sai de manhã, meu Ou então sai de madrugada É porque às vezes acontecem os imprevistos, né, meu Então isso acontece Então, meu Se você não tiver deixado o seu like aí O seu picho like Eu vou ficar triste, tá, meu Não me deixa ficar triste, por favor Porque olha só, meu Eu não tô nem vendo meu rosto, meu E é como eu sempre digo, tá Pisa na barata Pisa Tchau Até o próximo vídeo